o espaço laser como ganhar três depilações sem gastar nada zero reais de graça vou te mostrar o passo a passo dessa promoção que eles lançaram aqui vou te mostrar a plataforma espaço laser e como se cadastrar para você resgatar vale muito a pena né galera de graça hoje tá difícil primeira etapa galera vai eu vou deixar o primeiro link da descrição desta promoção aqui e o segundo link desse site aqui que eu encontrei essa promoção www.cupompromocional.com você pode clicar no segundo link que vai cair nesse site ou digitar aqui ó espaço laser zero zero reais por três sessões você pode clicar esperar o carregamento ou primeiro link vai te levar para essa página tanto faz beleza caiu aqui galera você vai colocar nome e mail celular marca essa caixinha caixinha e clica aí avançar prontinho galera você já vai ganhar suas sessões de depilação ali fácil porque você já tem aqui o regulamento três sessões grátis como funciona tá explicando tudo aqui ok vale muito a pena galera de graça não tem o que falar né Ricardo vale a pena é bom é ruim cara de graça você vai lá conhece não precisa pagar nada utiliza as três depilação não quiser só conta se não obrigado a nada não é se não faz outros procedimentos a recado gostei aí você continua fazendo os procedimentos ok aí vale muito a pena meu muito obrigado até a próxima e coloca nos comentários se você conseguiu suas três depilações até a próxima que fui e